Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar de fisioterapia respiratória e de fisioterapia cardiovascular. Quando a gente analisa provas anteriores da IDCAM, eu tô pegando as provas mais recentes que a gente tem, tá? Depois de 2020 aí, como as provas principais, a gente percebe o que? Que a parte de fisioterapia respiratória tem um número muito maior de questões do que a parte de fisioterapia cardiovascular, tá bom? Então, na hora que vocês estiverem estudando, deem foco para fisioterapia respiratória com mais cuidado, tá? Inclusive, eu percebi que respiratório, por exemplo, cai até mais do que ortopedia, que a gente fez a aula anterior, né? Que a gente comentou que é um assunto que cai bastante, que não cai tanto, na verdade, e mais a parte de cardiorrespiratório, gente, especialmente de respiratório, cai bastante, tá? Então, quem tem dificuldade nessa área, tem que atacar essa área, né? Tem que estudar com mais afinco, pegar o material mais detalhado para estudar. Quem tem mais facilidade, vai indo aqui nas questões, vai vendo o que vai caindo, né? Mais frequentemente. E ao longo aqui da aula também eu vou dar outras dicas para vocês, tá? Bem, quando a gente começa a falar de fisioterapia respiratória, a primeira parte que eu acho importante, pessoal, é a gente rever, né? A gente lembrar dos conhecimentos ligados aos recursos fisioterapêuticos, né? Então, o que o fisioterapeuta faz quando a gente fala nesse ambiente da fisioterapia respiratória, do tratamento do paciente, né? Que precisa de uma terapia respiratória. E aí, a gente tem que basear o nosso conhecimento nas duas grandes áreas, vamos falar assim, a terapia de expansão ou de reexpansão pulmonar e a terapia de higiene brônquica, tá? Então, a gente vai começar por aqui diferenciando esses dois tipos que a gente tem de tratamento. Vamos lá. Apareceu o caso clínico na prova. A gente tem que identificar o que o paciente apresenta de sintoma em determinada doença e pensar qual recurso é o mais indicado. O recurso de expansão, o recurso de higiene brônquica. Isso vai depender dos sinais clínicos, do enunciado, né? Daquilo que tá escrito, que o paciente apresenta, tá? Então, pra gente ter essa base. Mas é importante a gente relembrar aspectos iniciais dessas duas, dois tipos de terapia. Vamos lá, pessoal. A gente vai começar com a terapia de reexpansão pulmonar ou de expansão pulmonar e, inicialmente, vamos falar um pouquinho aqui de como ela funciona, tá? Então, olha só. Pro nosso pulmão expandir, pra eu fazer volume pulmonar, eu tenho que mexer com duas pressões. Eu posso mexer com duas pressões. Uma pressão, ela é negativa. Ela tá embaixo ali, nesse gráfico que tá aparecendo pra vocês, que é a pressão pleural, tá? Então, ela tá aqui embaixo. Outra pressão é positiva, é a pressão alveolar. E a diferença entre essas duas pressões gera o chamado gradiente de pressão transpulmonar. Então, o que que acontece? Quando eu vou fazer um exercício respiratório pra reexpansão, ou eu tenho que deixar a pressão pleural mais negativa, ou eu tenho que deixar a pressão alveolar mais positiva, de forma que eu aumente esse gradiente de pressão, que é o gradiente de pressão transpulmonar, que é essa linha, né? Essa faixa azul que tá aparecendo aí na tela de vocês, tá? Então, se eu fizer um exercício, se eu usar um recurso que diminua a pressão pleural, se eu fizer um exercício, se eu usar um recurso que aumente a pressão alveolar, eu vou tá aumentando esse gradiente e eu vou causar reexpansão, ou eu vou causar expansão pulmonar, ou seja, eu vou melhorar os volumes pulmonares, porque esse é o objetivo das técnicas de expansão, das técnicas de reexpansão. Aumentar os volumes pulmonares, melhorar os volumes pulmonares, tratar doenças que causam diminuição desse volume, como, por exemplo, a telectasia, tratar condições que comprometam a ventilação desse paciente, né? A expansão desse pulmão, dessa caixa torácica, tá bom? Então, isso cai muito em provas, tá? Qual que é a explicação para os exercícios de expansão pulmonar? Então, eu tenho que aumentar esse gradiente de pressão, que é chamada de pressão transpulmonar, certo? E eu aumento pela diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural, tá joia? Tornando a pressão pleural mais negativa ou a pressão alveolar mais positiva, eu aumento esse gradiente e causo expansão. Quando a gente faz esses exercícios, essas técnicas de expansão, a gente também ativa muito a chamada ventilação colateral. O que é a ventilação colateral? São essas comunicações que existem entre os bronquíolos respiratórios, já lá na parte final do pulmão, né? Já lá na parte onde existe a troca gasosa. a comunicação que existe entre esses bronquíolos e o alvéolo e a própria comunicação entre os alvéolos. Então, isso aqui também, gente, é um ponto super importante, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho canais de comunicação. Ó, os canais de Martin, que faz a comunicação interbrônquica, tá joia? Eu, pra ajudar a lembrar isso, gente, na hora da prova, eu lembro o seguinte, ó, Martin, tem um i aqui, não tem no final? Então, ó, ela é interbrônquica. Eu sei que é uma dica boba, mas que pode te ajudar, tá? A gente tem os canais de Lambert, que faz a comunicação do bronquíolo com o alvéolo, tá? E também, eu uso aqui como recurso pra memorizar esse alvéolo aqui, esse Lambert com o alvéolo, isso é uma coisa que eu uso na minha cabeça, tá? E a gente tem os poros de com, que comunicam um alvéolo com outro, comunicação intraalveolar. Então, olha só, é poro, é entre os alvéolos. E por que que eu falo pra vocês que isso é importante? Porque isso costuma cair, a gente tem dificuldade de lembrar, porque a gente tem nome próprio, sempre que tem nome próprio, né, Martin, Lambert, com, a gente tem mais dificuldade de lembrar, e a gente precisa lembrar, tá? Então, olha aqui uma questão da IDCAM, da prova do TJPI de 2022, tá? Fala o seguinte, ó, acompanha aí comigo, tá bom? No pulmão normal, a resistência ao fluxo de ar nos canais de ventilação colateral é muito alta. Entretanto, em volumes pulmonares altos, principalmente associados à sustentação da inspiração, a resistência diminui e facilita a ventilação colateral. Sobre esses canais, analise a imagem a seguir e marque o item correto. Então, tá mostrando aqui, ó, o 1, o 2 e o 3. A gente acabou de falar, pessoal, o 1 é qual? O 1 é Martin, lembra do interbrônquico, certo? O 2 é qual? O 3 é com, certo? E daí vem a pergunta justamente para a gente marcar o que? Qual é a sequência? Então, o 1 é Martin, certo? Eu já elimino aqui, aqui, aqui. O 2, faltou o 2zinho aqui, é Lambert e o 3 é com. Só que, se a gente não tiver... Tá fácil essa, né? Porque a gente acabou de falar. Se a gente não tivesse falado aqui, a hora que chegava na prova, o que ia acontecer, gente? Você ia olhar isso aqui, muitas vezes, você fala, meu, nem me lembro, nunca ouvi falar disso, na verdade, você já ouviu falar, com certeza. Mas a gente não lembra, porque é nome próprio, tá? Então, vejam bem, que caiu numa questão recente. Então, por isso que eu falo, tudo que eu trago aqui para vocês é baseado no que a IDCAM já cobrou em provas anteriores e a gente sabe que existe um padrão de cobrança muito similar, pulmonar, beleza? Mas essa aqui foi fácil da gente responder, né? Porque a gente relembrou. Nem todas as questões são fáceis assim, tá bom? Bem, pessoal, então, quando eu falar de terapia de reexpansão pulmonar, primeira coisa, eu lembrar que a reexpansão acontece pela diferença da pressão pleural e pressão alveolar, né? Pelo esse aumento do gradiente de pressão transpulmonar e que eu posso ativar os canais de ventilação colateral, lembrar quais são esses canais, tá? Então, depois anotem para que vocês possam revisar quando tiver ali na última semana antes da prova, né? Lembra as anotações que a gente faz? Na última semana são os pontos que a gente tem que dar mais atenção, né? Na minha opinião, isso aqui é uma coisa que tem que ser decorado. Tem coisas que a gente tem que entender, beleza? A gente entende, interpreta e tem coisas que a gente tem que decorar, tá? Bem, quais são as principais técnicas que a gente tem de expansão ou de reexpansão pulmonar? Então, nessa terapia, a gente trabalha, ó, o objetivo é aumentar a pressão transpulmonar, que é o que eu expliquei agora há pouco, né? Aumentar esse gradiente de pressão. Como que eu faço isso? Então, eu posso fazer isso com exercícios respiratórios, que vão tornar a pressão pleural mais negativa e não utiliza dispositivo. Tá vendo aqui, ó, que tá explicando como ele funciona? Exemplos, aqui são alguns. Respiração diafragmática, suspiro inspiratório, inspiração máxima sustentada, tá? Existem outros? Existem. Segundo, exercícios respiratórios com dispositivo, mas que vão trabalhar também com essa pressão pleural mais negativa, com o auxílio de feedback visual. Esses exercícios aqui, esses dispositivos, gente, são os espirômetros ou inspirômetros, também pode aparecer na prova como inspirômetros, tá? E é a mesma coisa. Inspirômetros de incentivo. A gente vai ter esses equipamentos a fluxo, que é, vou anotar aqui embaixo, o Respiron, que acredito que todo mundo conheça, e tem o aparelho a volume, que é o Voldine, a marca comercial, tá? Então, a prova pode colocar inspirômetro de incentivo a fluxo, ou pode colocar direto o nome Respiron, ou pode colocar inspirômetro ou espirômetro de incentivo a volume, ou colocar direto o nome Voldine, tá? Uma terceira linha de tratamento é que usa pressão positiva expiratória. Então, presta atenção aqui. Aumento da pressão no momento da expiração é uma resistência que é dada à saída do ar. Então, os equipamentos que usam esse mecanismo e que deixam o alvéolo aberto por mais tempo, né? Então, trabalham com aquela pressão alveolar aumentada, são os equipamentos de EPAP, máscara de PIP. E quem já trabalhou em hospital deve ter feito já aquele EPAP selo d'água que a gente fala, então, que é um recurso também, tá? Que aumenta essa pressão positiva expiratória. Na hora de expirar, promove essa resistência. E o quarto, gente, são os exercícios respiratórios com pressão positiva inspiratória. Então, é aplicada uma pressão positiva nas vias aéreas para aumento da pressão alveolar, tá? Vocês perceberam que no três é só na expiração e no quatro é na inspiração? Sendo que o RPPI é só na inspiração mesmo, mas a gente tem o CIPAP e o BLEVEL que atuam tanto na INS quanto na ES, tá? Tem uma pressão constante, então tem dois mecanismos, mas a gente tá separando aí. CIPAP e BLEVEL são os recursos de VNI, tá? Joia de ventilação não invasiva. Além disso, gente, tem um equipamento mais antigo, que eu vou anotar aqui, que eu vi recém, eu vi nas questões, né? Que a gente vai mostrar, que é o reanimador de Miller, que não costuma cair muito em outras bancas, mas que a IDECAM, ela colocou aí em questões, eu vou trazer mais detalhes para vocês, mas se vocês quiserem complementar aí, né? A gente também tem esse outro equipamento de pressão positiva, que chama reanimador de Miller, tá? Bem, pessoal, então é dessa forma que a gente trabalha expansão. Qual paciente precisa de exercícios de expansão? Aqueles que estão com a expansão diminuída, aqueles que não estão expandindo bem. Um pós-operatório de cirurgia torácica, um pós-operatório de cirurgia abdominal alta, um paciente acamado, um paciente com imobilismo, um paciente com atelectasia, são os pacientes que precisam de reexpansão pulmonar. Por quê? Porque essa expansibilidade está comprometida, tá? Isso aí eu tô falando pra gente depois já ligar a condições clínicas, porque a gente precisa ter essa expertise também. Alguns outros exemplos, tá? De técnicas de reexpansão pulmonar, que eu acho que vale a pena a gente citar. Então, os exercícios respiratórios diafragmáticos, os exercícios com os lábios franzidos, que é o chamado de freno labial, exercícios respiratórios segmentares, exercícios de inspiração máxima sustentada, são vários exercícios que a gente tem. Qual que é a minha dica, gente? Eu tô passando aqui hoje pra vocês um resumo de quais são os exercícios que fazem reexpansão, e a gente vai alinhar com as doenças, quais os exercícios que vão fazer higiene bronca, que a gente vai alinhar com as doenças também. Se vocês tiverem tempo, a minha sugestão é que vocês leiam sobre esses exercícios, tá? Então, faz uma listinha lá dos exercícios principais, dos recursos principais, e dar uma lida de como esse exercício, como esses recursos são feitos. É tipo teste especial, que é interessante a gente saber para o que teste serve, mas também se a gente tem mais tempo, colocar lá no nosso estudo, na nossa rotina, a revisão mesmo, né? A visão de como que é feito o exercício, tá? Porque pode aparecer de uma forma mais genérica ou de uma forma mais detalhada. Bem, algo que vem caindo muito nas provas, né? Que a gente comentou ali atrás, mas que eu vou reforçar aqui com vocês, é o inspirômetro de incentivo, que o objetivo é incentivar a inspiração profunda com o aparelho de feedback visual. A gente tem dois equipamentos, o afluxo, que é o respirom. O que que é uma coisa ser afluxo ou depender do fluxo? Depende da velocidade com que a pessoa puxa o ar, tá? E o Voldine, que é o equipamento a volume. O que que significa o equipamento ser a volume, que vai movimentar as bolinhas, né? Do equipamento, do feedback visual, dependendo do volume que a pessoa faça, tá? Então, ela tem que fazer um determinado volume para movimentar. De maneira geral, as pesquisas mostram que os incentivadores a volume são melhores, são mais fisiológicos do que os afluxo, tá? Afluxo. Bem, o respirom, então, coloquei aqui só para a gente ver, né? A figurinha, acho que todo mundo lembra, ele é um aparelho afluxo, então depende da velocidade. A justificativa de usar ele é que ele aumenta a expansibilidade, melhora a capacidade respiratória e ele tem também um dispositivo de graduação à medida que o paciente evolui, deixando mais difícil o exercício. E o a volume, desculpa, é o Voldine, que vai, então, depender do volume que o paciente gera e aumenta a expansibilidade e melhora a capacidade respiratória do paciente, tá? Mais fisiológico. Também, como destaque para quem tem dificuldade nisso, e eu vejo muito, né? Pelos relatos dos alunos, que muita gente não consegue entender o que que é pressão positiva expiratória, então vamos tentar entender aqui, tá, gente? Que são os usos, o uso da PIP, do resistor, ou do EPAP, ou do EPAP selo d'água, tudo vai refletir a mesma coisa, fazer pressão positiva durante a expiração, oferecer uma resistência à saída do ar, ao momento expiratório do paciente. O equipamento que a gente tem melhor, vamos falar assim, é esse aqui, que tá aparecendo na imagem, onde a gente vai ter uma válvula unidirecional acoplada à máscara, que vocês estão vendo aí, e um gerador de PIP, que é esse resistor, tá? A gente depende da ventilação espontânea do paciente e a gente pode graduar que essa resistência seja maior ou seja menor. A terapia com PIP, gente, a terapia com EPAP, é puro, né? Porque esse aqui a gente tá falando só de pressão positiva expiratória, ela aumenta o trabalho respiratório, então dificulta para o paciente, que é como se fosse realmente uma resistência ao momento que você tá soltando o ar, tá joia? E por que que faz isso? Lembra que eu falei? Pra manter o alvéolo aberto com mais tempo, otimizar as trocas gasosas, ativar aqueles mecanismos de ventilação colateral e, consequentemente, aumentar a expansão, tá? A resistência que vai ser aplicada depende do quadro clínico do paciente. E a gente tem os aparelhos de VNI, a ventilação não invasiva, aqui para ilustrar, a gente tem o CIPAP e o BIPAP, né? E esses equipamentos aqui, eles são equipamentos, então, que vão fazer o quê? Eles usam tanto a pressão positiva na INS quanto na ES. O CIPAP, de maneira contínua, a mesma pressão que vai ser dada na INS, que vai ajudar o paciente a inspirar, vai ser dada na ES, né? Vai aplicar essa resistência e o BIPAP ou BLEVEL, ele já tem essa diferença entre a pressão inspiratória e a pressão expiratória. Então, você pode ajustar uma pressão inspiratória maior, por exemplo, que vai ajudar o paciente, né? Jogando o ar e uma pressão expiratória mais baixa para fazer essa PIP, então, para fazer essa resistência e manter os alvéolos abertos por mais tempo, tá? Também, a VNI, nesse contexto que a gente está estudando aqui, ela atua como um recurso de expansão pulmonar. Vai diminuir o trabalho respiratório, vai diminuir o cansaço do paciente, vai poupar a musculatura respiratória dele, né? Se o paciente estiver em sofrimento respiratório, se ele estiver com sinais, né? De dificuldade durante a respiração. E eu comentei com vocês ali atrás, a gente também tem o reanimador de Miller, tá? O reanimador de Miller é um recurso aí mais antigo que a gente tem, como eu disse, fazia tempo que eu não via aparecendo em provas, tá? Mas ele vai ser, então, esse recurso aí mais antigo mesmo, né? Se a gente comparar ali com a VNI, por exemplo, tá? Ele é um equipamento de terapia respiratória para adultos e crianças, ventila aqui, ó, com pressão positiva, pacientes com insuficiência respiratória, ele tem desempenho como gerador de fluxo e CIPAP, né? Então, de mandar essa pressão positiva, na INS e na ES de forma contínua. E aí, pessoal, ele é mais simples, é um equipamento mais simples, tá? Aqui eu peguei, realmente copiei o que estava lá na internet, que falava um pouquinho sobre o reanimador de Miller, só para a gente conhecer. E o que a gente tem que lembrar de principal? Que ele é um mecanismo de reexpansão. O outro grupo de tratamentos que a gente usa são os procedimentos de desobstrução, então, que a gente chama de terapia de higiene brônquica. O que é a terapia de higiene brônquica e para quem que ela é aplicada? Então, a terapia de higiene brônquica, gente, é uma terapia de remoção de secreção, de ajudar o paciente a espectorar ou, né, remover, mexer com a secreção que estão nas vias aéreas. E essas terapias também a gente tem diversas formas de aplicar, tá? Para quem que é indicado? Então, na primeira frase aí da nossa aula, do nosso slide, a obstrução brônquica pode ser considerada condição de acúmulo de muco brônquico no interior das vias aéreas. Então, ela é indicada para pacientes que têm essa característica de acúmulo de secreção, tá? E o objetivo dessas manobras, que tá lá no segundo pontinho, é promover a remoção da secreção pulmonar de pacientes com essa obstrução. Então, se cair caso clínico na prova, o que que eu tenho que analisar? Qual o quadro do paciente? Qual a doença? Essa doença, ela cursa, por exemplo, com acúmulo de secreção. Então, quando a gente pega, por exemplo, DPOC, é uma doença que cursa com acúmulo de secreção. Então, para esses casos, é válido usar terapia de higiene brônquica? Sim, tá? Bronquiectasia, fibrose cística. Então, aquelas doenças que cursarem com essa característica. Quando a gente fala nessas terapias, pessoal, a gente tem o que eu chamo, né, de técnicas mais antigas, que vai estar aqui do lado esquerdo da tela, pelo menos para mim, aqui aparece o lado esquerdo, né, postura que utiliza a gravidade, e técnicas que eu falo assim, mais modernas, que são as técnicas de compressão do gás, alteração do fluxo. Então, técnicas mais antigas, postura que utiliza a gravidade, como a drenagem postural, acho que todo mundo lembra, já ouviu falar disso. Técnicas de choque mecânico, como vibração, percussão, tapotagem, compressão do tórax, tá? Já nas técnicas mais modernas, são as técnicas de alteração de fluxo. Então, tem, ó, aceleração do fluxo expiratório, que é a AFI, e acelerando, modificando o fluxo expiratório, o objetivo é deslocar essa secreção, tá? Então, mandar essa secreção, que está mais distal no pulmão, para os brônquios principais, e a partir daí a pessoa tossir, ou fazer o roughing, tá? Técnica de expiração forçada, TEF, e trazer essa secreção para cima. Quando a secreção chega aqui na região, perto da boca, você faz duas coisas, ou você escarra, ou você deglute, tá? Mas o objetivo dessas técnicas aqui é usar manobras, que vão ajudar a encaminhar essa secreção para a área mais central, e com isso, então, facilitar esse movimento, tá? Então, ó, aceleração do fluxo expiratório, as técnicas de expiração lenta, eu deixei como destaque aqui, é o TGO, a respiração lenta prolongada, drenagem autógena, ciclo ativo da respiração, as técnicas de eliminação mesmo, então, o TEF, né, que é a técnica de expiração forçada com a glote aberta, também conhecida como huffing, né, vocês devem já ter ouvido falar, e a tosse propriamente dito, que daí é com a glote fechada e que gera maior pressão interna, tá? Bem, eu vou dizer aqui a mesma coisa que eu disse ali atrás sobre as técnicas de reexpansão, que é o seguinte, pessoal, olha só, primeiro ponto é a gente saber para que serve, então, essas técnicas que vocês estão vendo aí na tela, elas servem para desobstrução, elas servem para a terapia de higiene brônquica. O outro passo, gente, é estudar, ah, é o TGO, como é feito, drenagem autógena, como é feito, CAR, como é feito, as técnicas de tosse, como são feitas, porque pode cair nas provas também, então depende aí do seu tempo, mas eu sugiro tudo isso para vocês, tá, que vocês dêem uma olhadinha com mais calma em quanto, em como são feitas essas técnicas, tá? Tem outras técnicas? Tem, eu até trouxe aqui, porque é uma técnica que a gente não vê tanto, mas que a IDECAM colocou em prova recente, tá? É que nem eu falei do reanimador de Miller, eu vou falar de algumas outras situações aqui para vocês. Então, a gente tem o EDIC, o EDIC é uma técnica de exercícios a débito inspiratório controlado, tá? Pontos principais aqui para a gente, pessoal, então, definição, manobra inspiratória lenta e profunda, decúbito lateral, supralateral, então, pulmão doente, vamos chamar assim, tá pra cima, e uso associado com inspirômetro de incentivo, que é o que você tá vendo aí, a criança, né, segurando o inspirômetro, beleza? É o Valdine nessa casa, nesse caso. Então, trabalha expansão regional de espaço aéreo periférico, insuflação relativa do pulmão supralateral e higiene, deslocamento de secreção, que ficou cortadinho embaixo, tá bom? Mas só para a gente lembrar, então, que a gente tem outras técnicas também, né? Não caem tanto em provas, então, a gente não vê tanto, mas existem. E aqui eu trouxe um pouquinho, né, dessas técnicas, então, uma listagem, né? Tapotagem, percussão, vibração, vibrocompressão, drenagem postural, drenagem autógena, técnica inspiratória forçada ou raf, tosse, aceleração do fluxo expiratório ou pressão expiratória, shake, edique, então, são técnicas usadas para desobstrução brônquica. E aí, né, se vocês puderem, revisem com mais detalhes, beleza? Pega o material de base de vocês e dê uma olhadinha com mais detalhes sobre essas técnicas. Como equipamento de higiene brônquica, o que mais cai em provas são esses equipamentos de oscilação oral de alta frequência, que é o flutter, o shaker e a capela, tá? Esses equipamentos, eles promovem a eliminação de secreção, então, ele tem uma forma de cachimbo, né? Tem essa bolinha de metal, quando o paciente sopra nesse equipamento, vai promover uma vibração que se estende aqui para a caixa torácica e ajuda a diminuir a viscosidade da secreção. Se a secreção é mais fluida, ela é mais fácil de ser deslocada, tá? Além disso, como você sopra contra uma resistência, né? Você sopra nesse equipamento, a gente também tem a geração, né, de uma pressão positiva na inspiração. Então, associa essas duas formas, tá? Em provas pode aparecer o flutter, pode aparecer o shaker, que são os nomes comerciais, ou pode aparecer a oscilação de alta frequência, oscilação oral de alta frequência. São todos termos aí que podem aparecer como sinônimos, tá? E assim como a capela. A capela, ela é uma irmã do flutter e do shaker, vamos dizer assim. Só que ela é mais moderna, tá? Ela também associa, então, os benefícios da oscilação de alta frequência do fluxo aéreo, que é essa vibração que eu falei, né, que é transmitida pra caixa torácica, com a pressão positiva expiratória final, com essa pipa, essa resistência. E aí, pessoal, com isso, de novo, ajuda a fluidificar a secreção, certo? Secreção mais fluida é mais fácil de ser eliminada e ainda gera pressão positiva, que deixa os alvéolos mais abertos e favorece, então, a troca gasosa, tá? Nesse equipamento, nessa parte distal aqui, a gente tem uma forma de fazer ajuste de frequência, de amplitude da pressão expiratória, tá? Então, por isso que eu falo que ele é mais moderno e ele não depende da gravidade como o flutter e o shaker. Pra usar o flutter e o shaker, o paciente tem que ficar assim, ó, tá sentado preferencialmente, né, a posição de fóler, se estiver na cama, e segurar aqui direitinho na vertical o equipamento. A capela, se ele tiver virado pra cima, pra baixo, pra um lado ou pro outro, vai funcionar. Então, ele é um pouco mais moderno, tá bom? Bem, pessoal, então, olha só, até agora a gente falou de terapia de expansão pulmonar, terapia de higiene brônquica. Aí você fala assim, são só essas as técnicas que o fisioterapeuta utiliza dentro da respiratória? Não, gente, não são só essas técnicas. Um outro grupo de técnicas que eu também acho importante da gente rever, né, ou estudar, são os métodos de treinamento muscular respiratório, de treinamento de força muscular, tá? Então, aqui a gente falando de força muscular. Antes de eu falar do equipamento, só me ajuda aí, pessoal, como é que é o nome do instrumento que avalia a força da musculatura respiratória? Falando de avaliação, tá? Então, vamos lembrar aqui, a gente já falou em outra aula, é o mano vacuômetro, certo? Ou a mano vacuômetria. Avalia a força, tá? A letra não tá bonita, mas deu pra entender, né, gente? O mano vacuômetro ou a mano vacuômetria. Agora a pergunta é, qual é o equipamento, tá, que trabalha a força da musculatura respiratória? Então, o equipamento de trabalho, vamos dizer assim, é o trichold, tá? Então, sempre que aparecer alguma questão que fale em fraqueza da musculatura respiratória, que vai usar um recurso pra fortalecimento, não pode bobear, gente. O fortalecimento é feito pelo trichold, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe pra ilustrar pra vocês, tá? O trichold é um equipamento que ele produz resistência, pode ser na INS e na ES, tá? Depende aí de como você usar o equipamento, do equipamento que você vai usar. Ele tem um sistema de mola com uma válvula unidirecional pra trabalhar essa força realmente. Deve ser usado com clipe nasal, tá, jóia? A força é medida em centímetros de água e a gente tem métodos de tratamento, tá? Então, ó, a força, ela é trabalhada com carga de 40 a 60% da PMAX e o Endurance, que é a resistência à fadiga, com cargas de 30 a 40% da PMAX ou da PMAX. Como é que mediu a PMAX e a PMAX? Pelo manovacuômetro, beleza? Dicas, né, de diretrizes gerais. Deve ser feito cinco séries de dez repetições, uma vez ao dia, por exemplo, e elevando essa carga, tá, em 10% a cada semana. De preferência, trabalhar de três a sete dias por semana pra obter resultado. Aqui pra ilustrar, a gente tem o trichold inspiratório, aqui o trichold expiratório, tá, só pra gente entender. E um equipamento mais moderno que a gente tem atualmente, que tem essa mesma função de fortalecimento da musculatura respiratória, é o Power Brief, tá? Então, fica atento, gente. Também pode aparecer nas provas? Sim, vocês vão ver aqui na sequência que a gente vai trazer questões, que a IDCAM, ela costuma colocar todos esses recursos e muitos outros, tá, nas provas dela, beleza? Então, o Power Brief faz o treinamento dos músculos INS e ES também, tá, baseado na técnica, que é o treinamento de resistência, é um equipamento mais moderno, como vocês estão vendo aí, também tem o resistor. Aqui só tá o erro que o paciente deveria estar com o clipe nasal, tá, mas só pra ilustrar aqui como ele funciona. E pra complementar, é uma outra forma de trabalhar fortalecimento, que pode ser necessário, principalmente pra pacientes que estão saindo, né, de internações prolongadas, do uso prolongado de ventilação mecânica, é a estimulação elétrica do diafragma, tá? O objetivo é resgatar o máximo de fibras musculares íntegras, fazendo a estimulação, a colocação dos eletrodos deve ser sobre o ponto motor do diafragma, e aqui tá destacado pra gente como é feito isso, né, então deve-se traçar uma linha de 10 centímetros do mamilo pra baixo, e desse ponto mais 10 centímetros pra lateral. Então, vendo aqui onde estão os eletrodos, ó, pra ilustrar, é fazer a estimulação durante 20 a 30 minutos, o aparelho é o FES, tá, com uma frequência de 30 a 50 hertz, que é o que mais se prega aí na literatura, beleza? Beleza? Pessoal, então isso aqui é um resumo, é uma visão geral dos equipamentos, dos recursos que a gente vai utilizar, tá, no tratamento do paciente, beleza? Bem, gente, olha só, questões da IDCAM, agora a gente vai ter que trabalhar com isso, e a gente vai complementando essas informações que a gente passou aqui, beleza? Então acompanha aí comigo, tá? Veja o que você responderia. A questão é a seguinte, ó, paciente de 58 anos, sexo masculino, ex-fumante, cooperativa, apresentando dispneia, chega à reabilitação pulmonar com diagnóstico clínico de DPSC. Ao exame físico, a ausculta pulmonar está diminuída e apresentando roncos. Paciente apresentando tosse produtiva e ineficaz. Na avaliação dos músculos inspiratórios, apresenta fraqueza. Analise a situação do paciente e assinale a alternativa com um plano terapêutico mais adequado para o caso. Então, gente, olha só, o paciente tem ausculta pulmonar diminuída. O que que isso me indica? Me indica que ele tem problema de expansão, ok? Ele apresenta roncos e tosse produtiva. Isso me indica o que? Me indica que ele tem secreção. Então, aqui eu já estou vendo, ó, ele precisa de uma terapia de reexpansão pulmonar, de uma terapia de higiene brônquica e ainda fala assim, ó, o paciente apresenta fraqueza muscular. Então, ele precisa de uma terapia de fortalecimento muscular. Qual dessas alternativas traz para a gente a associação dessas técnicas, gente? E aí, qual que seria utilizado? Então, vamos pensando algumas coisas aqui, tá? Olha só, a gente tem que pensar primeiro, eu pensaria assim, né? Qual das alternativas tem recurso de fortalecimento muscular? Na primeira, tem drenagem autógena, respiro, umbego, squeeze. Na segunda, drenagem postural, freno labial, aspiração. Terceiro, shaker, inspiração em tempos, máscara de pipe. D, power brief, máscara de epap, inspiração em tempos. E R, animador de Miller, power brief e ciclo ativo da respiração. O único que eu tô vendo aí que tem fortalecimento é a C e a D. E agora? Desculpa, a D e a E. Qual que você marcaria, gente? Então, power brief para fortalecimento, certo? A máscara de epap faz o quê? Expansão. E a inspiração em tempos faz o quê? Expansão. Na E, reanimador de Miller faz o quê? Expansão. Power brief, fortalecimento. E ciclo ativo da respiração faz o quê? Higiene brônquica. Então, a alternativa que traz as três, que fecha as três, é a letra E. Porque o reanimador de Miller vai trabalhar a reexpansão pulmonar. Power brief, vai trabalhar a força. E o ciclo ativo, a terapia de higiene brônquica. O que tem que tomar aqui cuidado também, pessoal? Não é de qualquer forma que pode fazer reexpansão em paciente com DPOC. Por que o reanimador de Miller ou a VNI vão ser melhores num processo de reexpansão do que, por exemplo, eu usar o inspirômetro de incentivo? Porque no reanimador de Miller, na VNI, a gente usa tanto pressão positiva ins quanto ex e a gente diminui a chance de causar hiperinsuflação no paciente, que a gente não quer hiperinsuflar. Normalmente, esse paciente já tem uma condição de hiperinsuflação. Mas esse seria, então, o caminho aqui nessa questão. Então, passando o caminho para vocês, aparecendo na prova de vocês, procurem e trabalhando esses conhecimentos. Próxima questão, eu falo o seguinte, o incentivo à inspiração profunda é importante para manter os volumes e as capacidades pulmonares próximo à normalidade. Assim, a realização da inspiração profunda em níveis próximos à capacidade pulmonar total pode propiciar a expansão pulmonar de áreas com a telectasia e garantir a estabilidade alveolar. A partir dessa importância, analise os itens e indique qual deles contém apenas técnicas que favoreçam o propósito acima. Então, está pedindo para a gente marcar aquele item que vai trabalhar a gente com re-expansão, tá? Então, re-expansão pulmonar. Alternativa A, drenagem postural, edique, edete. B, bago-squeeze, exercício diafragmático, CAR. C, inspiração abreviada, alt-gol, vibrocompressão. D, drenagem autógena, freno labial, solução inspiratório. E E, brief shake, inspiração em tempos, compressão e descompressão. E aí, pessoal, qual a alternativa? Bem, aqui a gente só tem técnica de higiene brônquica, tá? Aqui, CAR é higiene brônquica, alt-gol, higiene brônquica. Vamos falar só das mais comuns, tá? É, drenagem autógena, higiene brônquica. Então, gente, às vezes na prova, e eu deixei aqui de propósito, aparece lá na alternativa E. Brief shaking, inspiração em tempos, compressão e descompressão. Aí você fala assim, eu não lembro o que é briefing shaking, staking, desculpa. Mas, o que aconteceu aqui? As outras técnicas vocês poderiam conhecer, que são técnicas mais comuns, e você já identificou que são técnicas de desobstrução. Então, você elimina. Por eliminação, gente, se eu não sei, por eliminação, a alternativa que eu vou marcar é a letra E, ok? Presta atenção nisso na hora da prova. Por quê? A gente não vai saber 100% dos assuntos. Não se iludam, gente. A gente não vai saber 100% do conteúdo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente sabe. A gente tem que ser esperto. Quem passa em concurso, gente, não é só a pessoa que era o melhor da sala, não é só a pessoa que ficou comendo o livro lá, estudando o rodapé de livro. É a pessoa que é mais esperta, mais atenta, porque a gente não vai saber 100%, tá? De qualquer forma, gente, o brief staking são técnicas que utilizam o ambu, tá? Para fazer reexpansão. Inspiração em tempo, sinesterapia, compressão e descompressão. É uma técnica também, né? Que a gente faz a compressão da caixa torácica. Na ES, quando o paciente começa a inspirar, você solta, né? E aí, isso descomprime e ajuda a expandir, tá bom? Então, esses pontos aqui, gente, são pontos importantes para a gente trabalhar, tá bom? Bem, pessoal, olha só. É importante a gente prestar atenção nisso e ser esperto, como eu disse, tá? Se você pode trabalhar com eliminação, vai trabalhando com eliminação, ok? Bem, vou continuar aqui mais um pouquinho, tá, pessoal? Daqui a pouco, eu vou olhando o chat para ajudar vocês, se for preciso. Oxigênio e terapia. Oxigênio e terapia é a administração terapêutica de O2 acima da concentração normal do ambiente. Então, no ar que a gente respira, né? Que a gente está respirando agora, existem vários gases e 21%, isso a gente falando a nível do mar, é oxigênio, tá? O restante são outros gases. Quando eu falo em oxigênio-terapia, eu vou fazer uma suplementação de oxigênio. Então, eu vou oferecer para o paciente, por exemplo, uma condição de 50% de oxigênio, por exemplo. Vou oferecer uma condição de 100% de oxigênio. Vai depender do equipamento que eu for utilizar. Mas eu vou aumentar essa oferta. Por quê? Porque esse paciente, ele está numa condição que ele está precisando ter mais acesso ao oxigênio para manter os seus níveis normais de saturação, SPO2, tá? Seus níveis normais de PAO2, que é o sangue, né? A quantidade de oxigênio circulando no sangue, tá bom? Por isso que a gente fala, a oxigênio-terapia tem o objetivo de manter a oxigenação tessidual adequada, porque se o oxigênio estiver muito pouco circulando no meu corpo, as minhas células vão começar a morrer, tá? Consequentemente, né, eu mantendo essa oxigenação, eu vou corrigir distúrbios hipoxêmicos. Os distúrbios hipoxêmicos são distúrbios que cursam como ponto principal justamente essa diminuição da PAO2, essa diminuição da quantidade de oxigênio circulando na minha corrente sanguínea. Com isso também, eu faço uma diminuição da carga de trabalho cardiopulmonar, porque quando a minha PAO2 está baixa e nada é feito, nada é externo, né? Internamente, o meu organismo vai reagir. Vai reagir para que eu sobreviva, né? Então, vou receber estímulos para respirar mais fundo, para recrutar mais musculatura, para usar musculatura acessória da respiração, para aumentar a frequência respiratória. Só que, se o paciente ficar muito tempo nessa situação e nenhuma ajuda for dada, esse paciente vai entrar em fadiga respiratória e vai ter uma parada respiratória, porque a musculatura não vai aguentar. O organismo, dependendo da gravidade da doença, não vai conseguir responder só ele a esse processo. Então, um dos recursos que pode ser utilizado para ajudar nessa situação aqui específica que a gente está falando é o uso suplementar de oxigênio. É a oxigênio-terapia, tá? Bem, critérios para iniciar a oxigênio-terapia. Então, a oxigênio-terapia, ela está indicada para pacientes que em ar ambiente apresentam redução da PAO2 menor que 60 ou saturação periférica de oxigênio menor que 90, infarto agudo do miocárdio, mas eu deixei aqui uma observação, já vou comentar, saturação menor que 88 em pacientes portadores de doença cardiorrespiratória durante a realização de exercícios ou na deambulação ou durante o sono, intoxicação por gases. Observação sobre o infarto, tá, gente? Então, é antigamente essa que era a norma, tá? Mas saiu uma resolução um pouco mais recente da Sociedade Brasileira de Cardiologia que fala o seguinte, que há aumento do risco de dano no miocárdio nos pacientes submetidos à oxigênio-terapia, né, com cânula nasal de 4 litros ou máscara facial de 8 litros, com exceção de pacientes hipoxêmicos. O que quer dizer isso aqui, gente? O seguinte, que você só vai administrar o oxigênio se o paciente teve um infarto se ele tiver hipoxemia mesmo. Se ele não tiver hipoxemia, não administra. Por quê? Porque antes era regra para todo mundo que sofreu um infarto administra o oxigênio, tá? Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia concluiu que não é recomendado administrar o oxigênio a indivíduos com infarto agudo do miocárdio, pois há aumento no risco de arritmia na área do infarto, medido pela creatina fosfinase, e não tem diferença no risco de morte, tá? Evidência B, evidência científica B. Então, só vai administrar o oxigênio para o paciente que tem hipoxemia, ok? Mesmo que teve um infarto. Quando a gente fala, então, nessa administração do oxigênio, né? A gente fala no sistema de baixo fluxo e no sistema de alto fluxo, tá bom? São os dois sistemas de administração. Eu preciso que vocês entendam uma coisa aqui que eu acho interessante da gente entender, porque na hora de responder questão, se cair algo sobre essa temática, facilita bastante. Qual que é a diferença básica de um sistema de baixo fluxo para um sistema de alto fluxo? No sistema de baixo fluxo, pessoal, a gente tem a dependência da existência de um reservatório anatômico ou artificial para o oxigênio, tá? Que pode ser a região da nasofaringe, a região da boca ou uma bolsa externa. A gente depende do fluxo que for oferecido, ok, né? Que a gente ajusta lá no fluxômetro, mas a gente depende também da frequência respiratória, do volume corrente, do volume minuto do paciente. Então, o que que quer dizer isso, gente? Quando a gente usa sistema de baixo fluxo, a gente até calcula qual seria a FiO2 que está sendo entregue para o paciente. A fração inspirada, né? Acima daqueles 21%. Mas é 100% certeza que o paciente está recebendo realmente essa FiO2? Não. Porque se o paciente estiver respirando mal, se ele estiver com uma alteração de ritmo respiratório, se ele estiver com uma respiração muito superficial, se ele não estiver com volume minuto bom, não vai receber, tá? Então, basicamente, o sistema de baixo fluxo depende do padrão ventilatório do paciente e não é 100% de certeza que aquilo que a gente está pensando, que está entregando, está sendo realmente recebido. Entenderam? Depende de como o paciente está respirando, tá? A ventilação espontânea. Os principais recursos, sistemas de administração de baixo fluxo são a cânula nasal, tá? Tanto no adulto quanto na criança, tá aqui, quais são, ficou meio embaralhadinho ali, né? Mas é só o índice de confiança. Mas aqui está, é... Quais são, né? A litragem, que é aquilo que a gente ajusta no fluxômetro, com a FiO2, tá? Aí a gente tem a máscara facial simples, que está aqui, certo? Litragem e qual é a FiO2. Máscara com saco reservatório, litragem e FiO2 também, que o paciente vai receber. Então, os principais recursos de baixo fluxo são as cânulas nasais e as máscaras. Sendo essa máscara simples, a máscara com reservatório, que é essa aqui que tem essa bolsa, sendo que essa máscara pode ser de reinalação, que é usada principalmente para quem está com a PACO2 normal, ou de não reinalação, usar quando o paciente está com aumento da PCO2, ou seja, quando ele está retendo o CO2. Bem, pessoal, o que é interessante aqui é pegar e lembrar isso aqui, quando você está em ar ambiente, você está respirando 21%, certo? Na cânula nasal, quando você coloca lá um litro de oxigênio, a FiO2 vai para 24. Quando coloca dois litros para 28, três litros, 32, quatro litros, 36, cinco litros, 40. Isso já caiu mais em provas, não cai tanto hoje em dia, mas é interessante, tá? Então, na cânula, especialmente no adulto, que é o que mais a gente vê aparecendo nas provas, a cada um litro que aumenta, você soma quatro, com exceção do primeiro, né? Tá vendo que de 21 no ar ambiente vai para 24 com um litro, tá? Mas, normalmente, soma quatro aqui no restante, tá? Joia? Isso é por uma questão de aproximação. E aí, a gente vai ter, né? Por exemplo, a máscara simples, depende da litragem, você vai ter, ó, 50, 60%, a máscara com reservatório, pode chegar até 80%, dependendo da litragem que é utilizada. Um outro ponto, também, para quem não tem muita familiaridade, né, com a respiratória, é que, vocês estão vendo aí, ó, que um lugar tá aparecendo 40%, em outro lugar tá aparecendo 0,4, tá vendo aqui? Então, a banca, ela pode colocar, gente, tanto 40%, como pode colocar 0,4. O que que é 0,4? É 40 dividido por 100. 40%, não é 40 dividido por 100? Então, ó, 0,4, tá? Isso significa que a FIO2, né, que tá sendo ofertada, é de 40% ou 0,4. No sistema de baixo fluxo é 100% de certeza que realmente é essa a FIO2 que tá chegando o paciente? Não, tá? Lembra disso. Bem, no sistema de alto fluxo, a gente vai ter, então, o fluxo de gás no aparelho é suficiente pra satisfazer as necessidades inspiratórias. O fluxo liberado pelo sistema é igual ou maior que o fluxo do paciente. Então, qual que é a diferença básica do sistema de alto fluxo? Ele tem um componente especial, gente, que garante a FIO2. Lembra que no de baixo fluxo dependia de muita coisa ali, inclusive, de como o paciente tá respirando? No alto fluxo que o sistema de Venturi que é utilizado, a FIO2 é garantida por conta da tecnologia usada, vamos chamar assim, tá? Essa FIO2 normalmente varia entre 24% e 50% e o fluxo que a gente ajusta no fluxômetro de 6 a 15 litros. Então, mostrando aqui, essa aqui é a válvula do sistema de Venturi, são válvulas diferentes, né? E que podem ser utilizadas aí pra fornecer diferentes porcentagens de FIO2, tá? Mas também tem que ajustar diferentes litragens, isso aqui é só pra ilustrar, tá, gente? Não cai em provas de concurso, pelo menos assim, não vi caindo aí nos últimos tempos que você tem que ajustar tal forma ou outra ou outra, mas, tipo, a válvula amarela fornece 28% e tem que ser usada com 6 litros, né? Isso aí normalmente tá escrito na própria válvula, tá bom? Mas no alto fluxo ele é mais garantido. Então, ó, sistema de fluxo intenso, a gente tem o sistema de Venturi, tá? Que é esse que a gente falou ali e que vai ter, né, essa relação aqui. Também tem o nebulizador de alto volume, que é considerado um sistema de alto fluxo e o reanimador manual, quando a gente acopla, né, o ambu ao oxigênio, que vai também mandar esse fluxo aumentado, tá? Um outro recurso é o capacete de RUD, né, a câmera cefálica de RUD, que vai oferecer também, normalmente usado em crianças, uma quantidade maior, uma concentração maior de oxigênio mais garantida pro paciente, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem os sistemas de baixo fluxo e o sistema de alto fluxo, sendo que o comum do alto fluxo é o sistema de Venturi, né, muitas vezes é importante a gente saber essas diferenças. Vou colocar aqui uma questão, gente, que ela vai além da oxigênio terapia, mas que fala também, e daí eu queria saber se vocês, o que vocês marcariam nessa questão, se vocês conseguem entender o que tá acontecendo aqui, porque a gente tem que associar conhecimento, tá? Então, ó, paciente de 62 anos, chega em emergência com evidência clínica de insuficiência cardíaca discreta moderada, estertores pulmonares, congestão pulmonar ao raio-x, terceira bulha, taquicardia, dispneia leve, saturando 89, apresentando hipercapnia e hipoxemia. O fisioterapeuta é chamado para avaliar o paciente. Qual a conduta mais adequada para esse caso, tá? Então, vamos só prestar atenção aqui, tá joia? O paciente, ela já tá com sintoma de congestão pulmonar, certo? Tá com dispneia, queda da saturação, apresenta hipercapnia e hipoxemia. Vamos lá. A alternativa A, instalar o catéter de O2, B, instalar um bilével com oxigênio, C, instalar máscara de ventura a 40%, D, chamar a equipe e sugerir intubação alotraqueal, é instalar máscara com reservatório a 100% com válvula exalatória. E aí, pessoal? O que que dá pra pensar disso aqui? Então, vamos lá. Essa paciente, da forma como tá apresentada aqui no caso, a primeira coisa que eu eliminaria é, sugerir a intubação. Ela não tem sinais, pelo menos descritos aqui, consistentes o suficiente pra intubação, tá? E aí, a gente vai ter aí algumas situações relacionadas, certo? Bem, a paciente tá apresentando hipoxemia. Então, se tá apresentando hipoxemia, eu posso pensar assim, o uso do oxigênio é importante, ok? Só que ela tá apresentando também hipercapnia. E aí, pessoal, às vezes, só usar o oxigênio não vai ser suficiente pra que a gente faça essa melhora da hipercapnia. Então, quando eu falei pra vocês que aqui a gente tem que, né, pensar um pouquinho além, na verdade, pra melhorar esse quadro, como tem essa associação de hipoxemia com hipercapnia, é colocar VNI, né, pra ajudar a lavar o CO2, tirar esse CO2 e associar com o oxigênio, tá? Então, essa seria a melhor opção. A gente viu aqui atrás, ó, que de tudo, gente, se o paciente tiver acumulando CO2 e eu não tiver o recurso da VNI, a gente poderia utilizar a máscara com reservatório de não reinalação, tá? Então, assim, que seria a alternativa E, beleza? É, ficar entre a alternativa B e E, tudo bem, mas as outras não, porque os outros recursos não vão atuar tanto nesse sentido da hipercapnia, mas pra reverter o quadro, ainda mais que a paciente tem congestão pulmonar, então ela tá tendo um desenvolvimento de edema pulmonar, é o uso da VNI. Eu sei que a gente ainda não chegou nesse ponto mais aprofundado, mas já vou trazendo essa questão aqui pra vocês, que foi a questão que eu vi relacionado com o caso, tá? Bora lá, pessoal, relacionado com o recurso. Um outro ponto importante, que também aparece nas provas, aqui eu vou começar a recortar um pouquinho os assuntos, tá? Dando ênfase na característica da IDCAM. Repercussões hemodinâmicas do uso da PIP. Lembra que a PIP é a pressão positiva expiratória? Então, quando usa a PIP, quando usa VNI, quando usa CIPAP, quando usa esse tipo de recurso de ventilação mecânica, o nosso organismo sofre uma série de repercussões. Algumas que a gente chama de benéficas, são boas, a gente precisa pra pessoa poder se recuperar, e outras que já se entram numa classe aí de que não é tão legal, maléficas, tá? Então, olha só, a ventilação mecânica, com a utilização da pressão positiva, PIP, tem como objetivo aumentar a oxigenação arterial, manter o suporte de vida pra pacientes que perderam essa capacidade de realizar a ventilação espontaneamente. Com o uso da PIP, ocorre melhora significativa da troca gasosa, devido ao recrutamento de alvéolos colapsados, tá? Então, recrutamento de alvéolos colapsados, a consequente aumento da pressão arterial de oxigênio da PaO2 e diminuição da pressão arterial de dióxido de carbono, PaCO2. Então, até reforça essa questão aqui que eu enfatizei pra vocês, ó, do quadro de hipercapnia associado com hipoxemia. E também, pessoal, quando aplica a PIP, a gente tem aumento da capacidade residual funcional, aumento da pressão no mediastino, aumento das pressões intragavitárias e intratorácicas, diminuição do retorno venoso, diminuição da resistência vascular sistêmica, compressão das veias cavas superior e inferior, diminuição do enchimento ventricular, diminuição do enchimento do átrio esquerdo, diminuição do débito cardíaco e diminuição da pressão arterial média. Então, olha só, decorem, gente, beleza, aqui atrás a gente falou principalmente dos pontos positivos, tá? Aumentar a CRF é importante, tá joia? Porque aumenta os volumes do paciente, tá bom? Os volumes pulmonares. Mas tem uma outra série de alterações e isso cai muito em provas, tá joia? Então, cai bastante. Olha só, IDECAMO, Sorol 2024. A terapia com PIP tem repercussões sobre a mecânica do sistema respiratório na troca gasosa e hemodinâmicas. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a essa repercussão. A, a PIP reduz a complacência do sistema respiratório, dificultando recrutamento de alvéolos colabados. B, a aplicação de PIP aumenta a capacidade residual funcional. C, a aplicação de PIP dificulta o deslocamento do líquido alveolar para o espaço intersticial. D, a PIP facilita o colabamento alveolar reduzindo o volume pulmonar e os diâmetros da via aérea. E, é a PIP não tem repercussão cardiopulmonar. Não, pessoal, o enunciado mesmo está falando que a PIP tem repercussão cardiopulmonar, certo? A PIP facilita o colabamento de alvéolos? Não, ela expande o alvéolo. A PIP dificulta o deslocamento do líquido para o espaço intersticial? Não, ela facilita. Por isso que eu falei ali naquela situação de edema, que ela é utilizada também para ajudar que o paciente estava tendo já congestão pulmonar, né, que é o edema. já utilizado para ajudar também a drenar esse edema. B, a aplicação da PIP aumenta a capacidade residual funcional? Verdadeiro. E, A, a PIP reduz a complacência do sistema respiratório? Não, aumenta a complacência, gente. Vamos só lembrar, complacência é a capacidade do pulmão expandir, elastância é a capacidade dele voltar para o lugar, tá? Então, vocês estão vendo aí que uma série de conhecimentos é necessário? Eu reforço com vocês, pelo que eu vi da IDCAM, a parte de respiratório é uma parte que cai mais. Se você tem dificuldade nessa área, você está assistindo a aula assim, falando assim, nossa, estou meio viajando, para, concentra, pega o material de base e estuda a fundo, tá? porque senão vai ser muito difícil você passar no concurso da IDCAM, beleza? Pessoal, vou interromper aqui rapidinho esse vídeo e a gente já continua no próximo vídeo.